Amigos do programa do Pacheco, eu me encontro aqui na delegacia de Coruatá pra ver as novidades de hoje. Estamos aqui na delegacia nesse exato momento, muita gente. Meu cidadão, o que você está fazendo aqui na delegacia? Vai, tô aqui esperando pela audiência. Posso sentar um pouquinho? Pode. Segura aqui, vovó, por favor. É sua esposa, não? Não, é eu mesmo. Ela anda com o senhor? Anda. Certo, o que você vai fazer? Que audiência é essa? É um dinheiro que eu arrumei pra um cara aposentar e ele não aposentou, já tá comando. Só promete de dar e não dar o dinheiro. Não tô entendendo, não. Você arrumou um dinheiro? Pra pagar o negócio do aposento. Ah, pra pagar o pessoal pra dar entrada nos documentos. Foi, aí ele nunca ajeitou nada. Nunca ajeitou, nunca deu certo. Não, já tá comando, aí eu tô querendo o dinheiro. Você quer seu dinheiro? É. É quanto esse dinheiro? Mil reais. Mil reais? É. Ele é ali o seu parente? Não, nunca nem tinha restituído. Mas como é que você vai prestar o dinheiro, cidadão, pra uma pessoa que você nunca nem viu? Mas ele fala bonito pra gente, diz que já aposentou, já fez, já aconteceu. Ah, então, eu, 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 então é o seguinte, aí eu entendi as coisas, o senhor deu o dinheiro pra um cara pra lhe aposentar. Foi. E aí, ele, sabe, me dá mil contos que eu ajeito toda essa documentação, e aí você me adianta logo mil contos, que eu dou certeza que eu vou lhe aposentar. Aí o senhor confiou, entregou o dinheiro, e aí nada aconteceu? Nada, nada. Como é que é o seu nome? É Luiz. Tem quantos anos? Tem 68. Quase 70, né? É. 68? É. E aí ele disse que ele ia aposentar? Isso. Tá, com quanto tempo que você passou esse dinheiro pra ele? Tá fazendo um ano, não é, senhor? Ano, ano. E ele sabe que você tá aqui na delegacia? A gente manda pra mim hoje. Que horas que ele vem? Peraí, 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 peraí. Dez horas? Não. Certo, certo, certo. Olha aí, esse cidadão tá contando a história que um camarada chegou até ele dizendo, ó, eu posso lhe aposentar. E ele se, tudo bem, você me adiantando mil reais, vou contar a história, se for mentira, você diz, não é, não, foi assim, tá bom? Se você me der mil reais, eu vou aposentar você. E ele, doido pra se aposentar logo, tudo bem, arrumou um dinheirinho com a família e pá, pra ele. E aí faz um ano que nada aconteceu. Nada. E ele... É conhecido, filho daqui. É? É conhecido, filho daqui. E conhece a senhora? Não, não me conhecia, mas aí... Você mora onde? Nós mora lá na rua Santo Antônio. Santo Antônio Tristela. Aqui do... da Mocó. Mocó. E aí ele... Pega o cidadão. Aí ele enganou, e na hora que você chega, pergunta pra ele, e aí, pá, cadê minha aposentadoria, o que é que ele diz? Eu não arrumo meu cidadão, mas eu vou arrumar o dinheiro de vocês e vou pagar. Vou pagar? E esse vou pagar faz o quê? Um ano? Um ano, nunca. Será que é pelo menos um mil reais? Não, eu quero é o dinheiro todo, foi dois mil. Mil por mim, foi mil por ele. Ah, ele é dois em um. É dois em um, ele é mil dele e mil da senhora. Foi. E ele comeu os dois mil. E dois mil, e ainda tem mais outro amigo que tá ali na espera também, que ele levou. Levou o quê? Levou o dinheiro do outro amigo que tá na espera dele aqui. É uma família conhecida. Mas, rapaz, meu amigo, vocês acreditaram? Não, acreditamos que era, ele disse que era morador aqui, ele vivia aqui, morava aqui, era filho daqui, era acostumado a ajudar as pessoas, né, pra ajudar as pessoas. Diz que ajudava as pessoas a se aposentar. E aí nós, eu tava com, desde 2008, eu preciso de, precisando de me aposentar, fazendo os meios de me aposentar, e nunca me aposentei. Aí ele disse que ajudava, e aí nós se confiemos. Cara bonita, uma pessoa decente, uma pessoa... Fala bacana. Fala. Fala direitinho. Mas a senhora Pima caiu. Nós temos dinheiro. Tem mais gente que caiu nisso. Confiando nele. A confiança. Olha, amigos do programa, vamos esperar essa... que hora é a audiência? É dez horas. Dez horas. Dez horas. Estamos aqui, aguardando, né, essa audiência. Você que tá querendo pelo menos o dormir ou com? Hora na hora. Serve. Que não, pega dois mil e dá pra uma pessoa que... A senhora acreditou que iria ser aposentada. Eu acreditei que ele levou o amigo, amostrou as pessoas, que ele aposentou, amostrou lá pras pessoas. Pode ser até os tabir. É, né, e aí ele caiu, chegou lá em casa e disse que aposentava. E eu me confiei, uma pessoa boa. Tá aí, amigos, mais uma denúncia aqui na delegacia de polícia. Hoje, terça-feira, na delegacia de polícia.